I, A, E Comecei com esse I, A, E no começo aí Foi meio bosta porque eu tava sem criatividade Então né, já gravei 3 vídeos no dia Então ó, sem reparar, mesmo na camisa Então não me julgue Eu tô bravo Se você não tá inscrito, mais uma vez eu peço Se inscreve aqui embaixo, deixa aquele likezã Mas principalmente se inscreve aqui Tem muita gente que tá vendo o vídeo e não é inscrito aqui Então por favor, dá essa moralzinha pra mim aí Então rumo a 1k Então me dá essa chance aí, por favor Tenho certeza que você vai gostar do vídeo E assistir até o final, tá bom? Roda a vinheta, é nóis e bora pra play Vamos dar um jogo aqui de disputa de Spike Liberei mais dois personagens Desde a última vez, liberei dois personagens novos Então a gente vai jogar com eles hoje Que é a Viper e a Raze Quem joga vai saber quem soa Mas na minha opinião a Raze é a melhor Raze é a melhor do jogo e pronto Olha, só vai que depiladinho Coisa mais linda Vamos lá, escolhe Raze Consegui A frase dele Nossa, vou brocar Ela é baiana, tá gente? Baiana Então quem é baiana aí? Deixa o likezão por causa dela Deixa o like, tamo junto É nóis Uhul Na cara dela, na cara dela Ó Vou matar você Não, nada a ver, irmão Buenas noches, chicos Vamos ver se eles respondem Ou se são pessoas budas Porque ultimamente eu tô jogando com o mudo, né? Mas vamos lá Ó, não responder Ai, que maldade, cara Isso não se faz Ela tem algumas habilidades Vou mostrar pra vocês Ela tem esse aqui Que é a granada Muito forte Ela tem esse carrinho E ela tem o que aqui Ela impulsiona pra frente Que eu não vou usar agora Porque a ligação é muito rápida Tá aqui o bagulho aqui Nossa Que não tá aqui Vai, se plantado Mano, nem sei onde fica Essa cozinha aí Que o cara falou Mano, onde que é a cozinha? Que eu não tenho ideia De onde é isso Mas ele responde Ah Valeu Você não tá vendo costa? Ah, ele já viu Tá bom, tá bom Dá uma C4 God Jogamos demais Eu estou animado Joga muito É, eu sei Eu jogo muito mesmo Tem gente Que não tem o seu Ó O carrinho aqui Ele mostra Ó, tá aqui lá Provavelmente tá aqui dentro Gente, ó Ai Vocês viram isso, rapaziada? Vou subir aqui em cima Que os caras vão vir por aqui Ó Estrefei Vou esperar aqui, ó Sempre tem o que vem aqui, ó Vem aqui, ó Se liga, ó Presta atenção no que eu tô falando Sempre vem aqui em cima Três dias depois Você não matará meus aliados Seis horas e meia depois Esperar Ah, não Foi mal, gente Eu não vi Você não é tão bom assim É um fracassado Mas vamos de novo Vamos de novo Nunca plante dentro Isso, meu garoto Nunca plante dentro Porque senão dá ruim pra mim A ult dela Ela tá com uma bazucona Ela puxa a bazucona Tipo aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ah, não conseguiu Tá Que merda Pô, mosquei pra caramba também, né Tomamos uma surra O jogo mal começou A gente já tá perdendo Tá dando essas travadinhas Porque eu tô com dois programas abertos, né O de gravação é o da câmera Então já vi como fica, né Caraca, mano Gastei minha noite à toa Olha o mic do cara Valeu, valeu, valeu Se eu não mato os caras Não adianta Mano o mic do cara tá na deep web, doido Olha Para com esse negócio aí, doido Virando o peixe Olha que os caras é besta, viu Ó Aqui, lá Vamos ver Colas costas, galera Cadê o mic do cara? Cadê o mic do cara? Cadê o mic do cara? O cara mei, viu O ruim é que essa arma só tem dois tiros Então você dá um tiro, puff Dá o outro, acabou Tem que chegar, tipo, colado na pessoa Como eu fiz Essa aqui eu gosto Essa aqui dá vários tiros É uma doce também Vou mostrar um pixel Para quem joga vai amar esse pixel, ó Todos os personagens que voam Ou que teleportam Conseguem fazer isso aqui Como é a minha Dá um pulo lá para cima Se liga Presta atenção Ó O bagulho aqui, ó Fica aqui em cima Fica marotado aqui, ó Ó Mas ao menos os caras Tem que avançar aqui, né Tá aqui o bagulho lá Aqui o bagulho Viu? Isso... Isso é o perfeito Viu? E o que que eu vejo? Eu não sei onde ela tava, ela tava aqui em cima. Então ela fica virando pra baixo e assim, quem passa ela mata. Bora, bora que eu tô gostando. Vamos que eu tô gostando. Mesmo pixel. Os cara tem que avançar, obviamente, né? Essa aqui é o dinho bravo, ó. 6 barra 1. Já tá melhor do que a nossa partida, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos lá, ó. Eita, bixinha. Taca a granada lá, dane-se. Taca a granada, dá-se. Taca a granada lá, dane-se. Pompinho na boca. Nossa, o cara tava embaixo, mano. Coceira no coco. Ser piulho. Não se mete comigo. Esse pau vai ser B, hein, mano. Tinha uma porrada de nego lá. Na última pronta. Spike plantada. É, B. Se eu morro, a partida acaba, velho. Vou ter que, pelo menos, matar uns dois. Pra carregar. Mas você viu que essa personagem é muito boa, né? Olha como o cara abre. Tem que abrir já mirando. Porque a Odin, ela espalha muito. No coco, no coco. Já abriu. Assim que tem que abrir, ó. Porque o cara já... Pô, ele tá aqui. Ele já abriu, tipo, desconfiado. Ele não tira e volta também. Volta de novo. Logo em papel. Ô, Vandal, velho. Vandal é muito perfeita. É tipo a K, mano, dos jogos. Vamo lá. Vamo ver se... Dá certo. Pega... Pega o barulho, eu tô pegando pra mim. Pega o barulho, eu tô pegando pra pegar. Aaaaah, timei! Boa, matou Boa Olha o cara, o maroto das skins Só tem um Corre, bê, põe faca na mão e vai Mano, o outro é muito louco que a gente, velho Acho que na última partida eu nem preciso jogar com ela É um personagem muito bom, velho Se ela acertar, cada daga que ela acerta Se ela acertar em você, ela reseta a daga, tipo Ela pega, acertou uma Aparece de novo, se ela errar, some Mas ganhamos, ganhamos Vamos com a próxima partida Vamos com a Viper Ó, já pegaram a Raze também, né? Essa aqui também, ela é boa Ela tem um poder que ela atira E faz uma parede de fumaça De veneno, aí, ó E a ult dela, ela joga um monte de veneno em volta Fica, tipo, uma casa de veneno assim em volta E ela fica lá dentro E aí os caras não conseguem ver direito, né? Vou mostrar pra vocês na prática O que eu estou falando adiante Então, corta a parte da partida, né, meu parceiro? Ei, olha os bugs já Ubisoft, tá bugado isso aqui, hein? A monta da troncha Então eu vou jogar o bagulho que eu falei pra você Opa, meu querido Você tá bonzinho? Tô bom Tá, vou fechar aqui, ó Com a parede que eu falei pra vocês Ó Vou dar só um spray Esse negócio que eu ataquei É uma poça de veneno que cai no chão Se alguém passar Tomou muito dano aqui em cima Opa, nem vi Ainda vi que o cara é pior do que eu Vê o cara nas minhas costas e errou Só virei Meu cu Ó Que é próprio Mesmo esquema Vamos levantar aquela paredinha lá Vrou Tá achando o bagulho Vou puxar daqui assim, ó Pronto Vai ter toxina Vai ter banheiro, vai ter banheiro, gente Tá achando o bagulho Vou dar só um strife Não aparece ninguém, não aparece ninguém, não aparece ninguém Não aparece ninguém O bagulho vai revelar lá no mapa Ui, no coco Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Restam 30 segundos Menos 101 dele, pô Tá só bosta O cara tá com 49 de vida Tudo friamente calculado Chegou a granada pra cima A granada explodiu nele Bora, bora Vou mostrar a última pra vocês Apesar que não faz sentido Defender o TAN É melhor quando eu planto a C4 Mas eu vou usar Porque é o último round Ó, eu vou jogar o bagulho daqui, ó Já consigo Ui Quase me revelou Tô quBiro Tô indo, subindo Paranóia O cara tava aqui Ih, plantaram lá na beba Vamos lá pra beba Vamos lá pra beba Ó Ai meu coco Tá bexiga O cara desceu O cara é bom, hein Tá vindo costa CT Valeu, valeu Tá vendo? Nunca esqueça de passar a cal para o seu time Você fecha uma parte do bomb Dá um estresse O cara fica geralmente ali, ó Você taca aqui, ó Levanta a toxina, ó Ele vai estar aqui, ó Hum, tem ali pro CT Ó, mosquei, porque eu sabia que ele tava ali Aí, jet, aí mesmo Morreu, morreu já, morreu já Morreu, 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 morreu Tem janela, vamos Boa Vai morrer, ó Esse cara é uma burguês, faquinha de nociro Aqui Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara Pô, mano, o cara vai morrer ainda Dentro do bombeio, dentro do bombeio Ó, já te manja, fi Ó, já te manja, fi Jete manja dos Paranaui Se vocês gostarem, deixa o like Porque aí eu vou saber que vocês querem mais vídeo Então, é com vocês Mano Mesmo esquema Vou fechar ali Bora Fechei lá Me revelou ainda Morreu Vou ver aqui mesmo TCT Já planta aqui, ó Ê, preola, tá maluco? TCT Tá CT TCT ainda 104 Códio, desceu Valeu, ganhamos É nóis Mais uma partidinha Que a gente venceu Ganhamos Vitória bonita Mas é isso aí, rapaziada Obrigado vocês que assistiram até aqui Tamo junto É nóis Valeu E Fui Até uma próxima E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto